Olá, está começando o programa Escolas do Conhecimento, idealizado e produzido pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, em parceria com as mais diversas áreas do ensino que estão dentro desse universo incrível que é a Univale. Nossa pauta de hoje é com a Escola de Ciências da Saúde e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da farmácia Escola da Univale com a Daniela da Silva, que é a professora responsável pelo estágio lá na farmácia Escola. Professor, para começar assim, a farmácia Escola é aberta ao público? Isso, a farmácia Escola é aberta ao público desde a sua origem, desde a sua concepção. Então, a intenção foi ser uma escola como referência para os alunos ali poder vivenciar a prática do fazer farmacêutico, mas com a concepção da comunidade, tanto acadêmica quanto a comunidade em torno da universidade, também poder conhecer o serviço de um farmacêutico no atendimento em relação aos cuidados com a saúde. Então, até hoje, até o momento, a farmácia Escola, ela está dentro desse contexto, atendendo a comunidade da forma integral, atendendo internamente, então, nossos professores, nossos acadêmicos, os funcionários e também em torno dessa universidade. Tem alguma diferença da farmácia Escola para a farmácia que a gente está acostumada aí, do bairro e tal? Tem algum diferencial no atendimento? A nossa intenção não é ter um diferencial, nós não nos vemos como uma concorrência para as demais farmácias, mas como uma farmácia Escola, nós queremos ser referência e nós temos como concepção, termos sempre dentro do nosso atendimento ou priorizar a presença do farmacêutico, sempre no atendimento, na linha de frente, né? Então, quando o cliente, o paciente chega dentro da farmácia Escola, sempre ele vai ser recebido pelo farmacêutico, sempre que necessitar um medicamento ou mesmo um esclarecimento farmacêutico. Nós temos três farmacêuticas que estão à disposição, a Marla, Rafaela e Cíntia, estão constantemente à disposição de todos que precisarem de uma orientação, de uma indicação, enfim, para poder atender da melhor maneira toda essa comunidade. Professora, as pessoas têm uma relação muito próxima com a figura do farmacêutico que está lá no balcão da farmácia. Para tirar dúvidas, às vezes até que o próprio médico não esclareceu, a dúvida do medicamento. O aluno aqui da Univale, que vai para o estágio na farmácia, ele aprende um pouquinho sobre essa convivência no atendimento? Porque não é só a parte profissional, o saber, mas também a parte de lidar com aquele paciente. Isso é aprendido também? É uma etapa muito importante que é a questão da comunicação, a questão do acolhimento, do vínculo que se cria. E é um grande desafio também, porque o farmacêutico tem uma vertente muito forte na parte técnica, na formação técnica, do preparar o medicamento. E quando o aluno se depara com esse momento da comunicação, ele é desafiado a desenvolver essa habilidade. E a farmácia escola vem com essa intenção também, dele desenvolver esta habilidade que precisa e é tão importante também no fazer farmacêutico. O medicamento, ele tem que ter qualidade, ele tem que ser eficaz, os procedimentos têm que ser corretos, mas a comunicação é fundamental. É o elo inicial para todo o processo ser efetivo, né? Garantir a adesão, a boa escolha do medicamento, o tratamento realmente poder ser bem conduzido. Todo aluno do curso de farmácia passa pelo estágio da farmácia escola? É um estágio obrigatório? Como é que funciona isso? Sim, nós fomos passando por várias mudanças nas matrizes curriculares do curso de farmácia e hoje nós temos já o aluno do primeiro período passando, vivenciando um pouco o que é o fazer farmacêutico desde o primeiro momento que ele ingressa no curso de farmácia. Então, no primeiro período ele já passa e depois na sua vivência dos demais períodos e no final da sua vivência aí, né, dos 10 anos, dos 5 anos, né, dos 10 períodos, ele acaba tendo uma carga horária um pouco maior de vivência dentro da farmácia escola. Então, em setores mais específicos, que nós chamamos do setor da dispensação e o setor de atuação, que é a área da manipulação. Ah, e como é que funciona esse setor aí da farmácia escola? Esses setores que a gente não vê, na verdade, são setores que a gente não enxerga quando vai ali na farmácia, né? A dispensação, na verdade, nós denominamos o dispensar o medicamento, mas é o atendimento propriamente, né? Então, é ali o momento de acolher, de entender a necessidade desse paciente que chega na farmácia, às vezes necessitando de um medicamento para dor de cabeça ou chega com uma receita que precisa ser aviada, que precisa ser dispensado aquele medicamento. Então, mais ou menos essas duas situações. Ou nós recebemos um paciente que precisa de uma formulação que vai ser manipulada, que vai ser preparada, individualizada para ele. Então, o produto vai ser manipulado, que nós chamamos. E nós temos alguns alunos que estão no setor de produção. Então, são os dois setores que trabalham ali dentro da farmácia escola. Os estagiados estão nesses dois setores ou nessas duas áreas. E esses medicamentos manipulados, eles são abertos ao público também? As duas áreas, né? O nosso cliente tem acesso e os alunos estão envolvidos com essas duas atividades também, sempre com a supervisão de farmacêuticos e a supervisão de professores. Além do curso de farmácia, a farmácia escola, ela tem alguma parceria com outros cursos da escola da saúde? Sim, historicamente a gente sempre teve aberto e parcerias com outros cursos também da escola de ciências da saúde. Então, em vários momentos recebemos visitas e tivemos parcerias, cursos de nutrição, de enfermagem, medicina também. Hoje um pouco mais intenso com a nutrição, principalmente, com a enfermagem. Temos várias atividades que envolvem, né? Hoje muito forte a questão das práticas integrativas complementares. Então, nós temos uma farmacêutica que trabalha com a parte de florais de bar, onde então dentro da farmácia escola eles vão conhecer um pouco como é esse contexto, né? Da indicação dessa terapia floral. A fitoterapia também, como que é o preparo das cápsulas contendo os fitoterápicos. E sempre estamos abertos também para outras parcerias, né? Sempre que necessário é farmácia escola, quer ser realmente um local de fácil acesso para que nós possamos ser um local realmente de conhecimento, para que a gente possa estar sendo um local de referência. Você falou em acesso e aí eu fiquei pensando, nessa época de pandemia, como é que ficou esses, ficaram esses estágios, o atendimento à população? Vocês pararam? Como é que foi? É, num primeiro... Nessa época não, ainda estamos, né, professor? Estamos ainda. Aham. Num primeiro momento, como a farmácia escola, ela também ficou em função da preparação do álcool gel, né? Era uma demanda bastante grande. Então, num primeiro momento, nós estivemos muito envolvidos com a produção do álcool gel. Mesmo com as portas fechadas, nossa demanda maior foi tentar atender da melhor maneira possível a população, né, e as demandas internas da própria universidade. Fechamos dentro das normas que foram estabelecidas e ficamos mais ou menos até o mês de maio fechados. Quando chegou o mês de maio, começamos a trabalhar internamente com demandas e atendendo por WhatsApp. Eu acho que isso ficou até mês de outubro, mais ou menos, e retornamos os atendimentos com as portas abertas, então, outubro ou início de novembro. E daí voltamos um atendimento com todas as normas, né, já estabelecidas pela Escola de Ciências da Saúde, atendendo a população com muita segurança e priorizando sempre a saúde, né? Então, na parte de estágio, os alunos continuam fazendo mesmo com as aulas, com esse sistema híbrido, né, que a gente está chamando. Isso, priorizando sempre, cuidando muito a questão do número de pessoas ali dentro, né, todos os cuidados e normas inerentes do momento que nós estamos passando. Professora, para a gente entender aí, para o nosso ouvinte entender, o nosso telespectador também, a farmácia é aberta a toda a comunidade, então, se eu estou passando aqui na Univale, posso entrar, parar aqui na frente da rádio, somos vizinhos, né, professora? Isso, estamos aqui do lado. Estamos aqui do lado. Qual que é o bloco, o horário de funcionamento e quais os serviços oferecidos? Se eu estou passando também, se posso medir pressão, dá uma apanhada aí do que é oferecido. Estamos no bloco E, então, né, no térreo, o funcionamento hoje, das 8 da manhã até as 18 horas, não fechamos ao meio-dia, como falei, as farmacêuticas estão disponíveis para atendimento, esclarecimento, temos os serviços dos parâmetros fisiológicos, então, pressão arterial, glicemia, atendimento de medicamentos alopáticos, medicamentos manipulados também, orientações, personalizações de produtos em questão de produtos dermocosméticos, enfim, estamos à disposição para o esclarecimento e qualquer dúvida que a população, tanto universitária aqui dentro do campus, quanto a comunidade em geral precisar. Professora, muito obrigada por mostrar para a gente um pouquinho desse mundo aí da farmácia Escola Dona e Vale. Obrigada, professora Daniela da Silva, encerrando mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima!